Claudia Oshoa Félix, mais conhecida por Kim Kardashian do crime organizado, ficou conhecida por fazer parte do cartel do maior traficante do mundo, El Chapo. Claudia era a assassina principal. Ela era líder da unidade dos sicários do cartel de Sinaloa, liderado pelo então El Chapo até a sua prisão e extradição para os Estados Unidos em 2016. A sua alcunha de Kim Kardashian do crime organizado foi ganha por conta da sua exposição nas redes sociais em traços sensuais e malas caras, mas com armas de fogo, muitas delas de calibre grosso. Além de uma vida luxuosa, ela tinha 295 mil seguidores no Instagram, mesmo com acesso restrito. Chegou a receber a atenção de celebridades como Drake, Claudia. Também era apelidada de imperatriz de Antress pelos seus colegas do crime e tinha também ligações com o José Rodrigo Araxiga, líder de um gangue mexicano atuante para o cartel de Sinaloa e que fazia uso de Antress para liquidar os seus inimigos. A imprensa internacional também fala de registros de um casamento de Claudia Ochoa com um traficante do cartel de Sinaloa chamado El Chavo Félix, com quem ela teria tido três filhos. Ela teria, inclusive, se tornado líder dos assassinos do cartel após a prisão de cada um dos seus ex-companheiros. Claudia Ochoa Félix vivia uma vida dupla, a de mãe dedicada e a de criminosa. Quando começou a ficar famosa nas redes sociais, os jornais mexicanos disseram que a mulher era líder dos Antrachos, um ramo do Sinaloa. Na altura, ela sempre negou a ligação do mundo do crime organizado e acusou a comunicação social de mentiras, covardes, e afirmou que ela era apenas uma modelo, com uma vida recheada de luxo, mas também de violência. Claudia viveu até aos 35 anos e morreu no dia 14 de setembro de 2019 em Culiacan, lá no México. Segundo a New York Post, nessa noite, Claudia Ochoa terá ido a uma discoteca com um homem com quem terá passado a noite. Claudia foi encontrada morta na cama do seu amante, em circunstâncias misteriosas. Segundo o observador, foi o próprio amante que chamou a polícia pela manhã alegando que Claudia não acordava. O jornal mexicano Excelsen adianta que a morte foi causada pelo abuso de drogas e álcool, mas Claudia morreu sufocada e ainda não está claro se a causa da morte foi assassinato ou o acidente. No entanto, não há sinais de violência. Claudia Ochoa Félix foi considerada a primeira da lista das mulheres mais perigosas do mundo e é Stephen Reyes.